E aí Ela vindo Mas tem que comer bastante bonachas Não sei abrir o caneloto Eu nem comi Meu Deus do céu O papai me atrapalhou Agora Mãe eu ganhei quatro cérebros Mas fica direito mãe Fica direito meu amor Fica direito Mãe ganhei quatro cérebros Olha lá O dragão vai buscar a pessoa para comer Olha lá Comer Por isso Não vou ficar para trás E vou ficar para trás E vou ficar para trás E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais 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 Quanto Neste Teste Eu acho que tem 4 horas Tem 18 bolichas A bolicha é possível Agora eu tenho 4 para não ser bolicha Eu tenho 3 remédios Toma Ele está acabando Olha lá Tenho 3 remédios Azuis Tem 3 remédios Azuis pai O papo está neles O Robert tem aqui sem querer Nossa Vamos lá papai Vamos lá Estou fraco você pai Você deixou jogar Quieto Jogar toda hora Para ganhar um animal de matrão Um passarinho de verdade Está me ajudando E o dragon também Eu sou crião de verdade Não de velho O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? Vai ficar travando pai Ela come todo mundo Ela come todo mundo Ela come todo mundo Ela come todo mundo Come todo mundo não Os zambis Tem uma festa ali Agora eu tenho 10 zambis 20 zambis Nossa Agora eu tenho 10 zambis Agora sim Agora tem 6 né Ela vai fazer um zambis aqui Carros Carros Para acabar com carros Achei a lixeira Achei a lixeira Quando você Consegui derrotar ela Consegui derrotar ela Consegui derrotar meninos Nossa A gente consegue acabar Com as pessoas Então Consegui 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 Vai todo mundo Eu tenho 25 Olha lá pai Acontei dois Acontei dois Acontei dois Mas consegue acabar Agora tá ficando bem rápido pai Bem rápido agora não Agora tá ficando bem rápido Bem rápido Agora é forte Fortão Agora tá fortão pai Agora tá fortão Fortão mesmo Ela caiu ali Tem 10 agora Ela conseguiu encher A barra de fome Ela conseguiu encher Achei Esse negócio aqui Viu pai Foi isso que aconteceu Viu pai Tá enchendo esse negócio Viu pai Tem muito cérebro Parabéns Parabéns pra mim Moedas Isso daí é diamante Isso daí Parece que é Zambis Diamante Diamante Consegui diamante Tem dois Remédios pai Mas eu nem consigo Olha lá tem dois Cerebro 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 Vou mudar Não consigo mudar Tentei já Agora tenho quatro já Agora a missão, ganhei quatro centos, eu tenho um remédio, papai tenho um remédio, mas não dá pra garantir, eu tenho um. E agora a missão, eu tenho um remédio, eu tenho um remédio, eu tenho um remédio, vai, que é o vulcão ali, a zona de pessoas está certa, tem mais suits de vocês! Agora uma missão de dois Gotei quase enxeram Gotei dois zumbis de café Tirei um cérebro E são deles de novo Não pai não Põe um cérebro e já era Gotei quatro cérebros Mas não tem policiais Tem cérebros morados Tem cara que comeram versátil Tem cara que comer Tem cara que comer Um monstro Um monstro Agora vai ser um monstro Agora vai ser um monstro pai Vai ser um monstro 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 Você está perdendo? Sim, perdendo toda hora Olha lá, cabeças de zumbis Tem 2 cabeças de zumbis 2 cabeças de zumbis 2 cabeças e tem troféu 1 cabeças de zumbis Mais el astronomers Mininho Sóco,лушай, League Então alguém acaba indo Seu joião Ficou apertado agora Ficou apertado mesmo O que eu faço pessoal? O que eu faço pessoal? O que eu faço pessoal? Agora eu tenho 3 3 9 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 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 21 21 22 23 20 20 20 20 21 20 21 22 22 22 23 o que quer fazer, se você ficar bem aqui? eu já aqui eu não sou amor do que Deus eu já posso falar que você também eu não sei 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 oule ol 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 col ol 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.